Bom gente, olha quem está aqui hoje, exatamente, a Julinha está aqui hoje pra fazer um super desafio com vocês, tá bom? O desafio é deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar a palavra secreta que vai ser papagaio, exatamente! Quem comentar papagaio vai ganhar coraçãozinho no comentário, galera, meu Deus, que voz foi essa? Já quero aproveitar rapidinho pra mandar um salve para algumas pessoas que me seguem no Instagram, que tiram ótima foto e comentaram, que foi aí, aí, baixinha! Pietra Brito, Antônio Machado, Emanuele Vicente Araújo, Rafael Games, Xavier Arielle, Romana Tereza, Inácio, Cauã Jamile, Ana Paula, Respeitos Babes, Sofia Mendes e também pro Luzel Mabrandão, tá bom? Um super beijo, gente, muito obrigado de verdade por ter me seguido lá, tá bom? E bom, gente, mano, olha só, eu tô aqui hoje nesse mundo aqui porque eu tô aqui pra trollar os meninos, galera, eu vou trollar os meninos, é mais um episódio daqueles em que eu trolo os meninos fingindo ser menina, né? Olha que legal! E eu tô no mundo do Jorjão, ué, e isso, o Jorjão riu, ué, vamos tentar falar comigo, ué, eu não sei, ó, parece que ele tá por ali. E vamos agir como se fosse uma menina mesmo, entendeu? Tipo, né, uu, good vibes e pá, e, peraí, tem um detalhe, eu sou uma menina de biquíni, tá bom? Então, mano, quem comentar a fogueira nos comentários vai ganhar coraçãozinho. Pronto, já é mais uma palavra secreta que eu joguei no ar, assim, enfim, bom, vamos lá, né, tá ligado, né, parça? As meninas piram em mim. Ah, ele tá falando com alguém? Quem será que ele tá falando? Bom, pra ele tá falando isso, ele tem que ser bonito, né, galera? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos tentar ser sincero aqui o máximo possível aqui, porque pra ele tá falando esse negócio aqui, nossa, velho, ele deve ser um ator de novela, né? Que? Que que? Que que é isso? Sai, sai daqui, não, vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Não, 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 vou embora, eu desisto desse vídeo, galera, deixa o like no vídeo, não. Fala, gata, não, 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 sai daqui, sai daqui, moleque, sai daqui. Mano, isso aqui, eu poderia falar que isso aqui é um anão, mas não é nem um anão, velho, é um corpo em forma de... Ai, meu Deus, velho, me cortaram no meio, tô 50% bonito, fala, gata. Sala aí, meu Deus, garoto, garoto, eu tenho idade pra ser seu... Nossa, eu ia falar seu pai, sua mãe, não, ah, ué, que que é... Que que é, tá melhor assim? Tá melhor sim. Ai, meu, galera, o que foi isso que a gente acabou de ver aqui? Não, 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 me explica o que foi isso. Pelo amor de Jesus Cristo, galera, Deus me livre, guarde, repreende o nome do Senhor Jesus. Ai, meu Deus, por que tem um ovo de dragão dentro da piscina, não faz sentido? Meu Deus, meu Deus, tudo bem, né? Enfim, o Jorjão tá aqui, vem, chega mais, bebê. Meu amigo saiu, vamos aproveitar a casa dele. Olha que pilantra, só porque o amigo saiu, ele quer aproveitar da casa do amigo. E o ovo veio parar aqui, velho, sai, ovo, sai daqui, sai daqui, ovo, não vem pra cá mais não. Enfim, só não toca no... Ah, acabei tocando, foi mal no... Meu Deus do céu, ai, meu Deus, tá... Enfim, vamos subir aqui, o que que tem mais aqui? Nossa, não tem mais nada aqui, tá de boa, tá de boa. Vamos ver aqui em cima o que que tem também. Ah, essa casa até que é legalzinha, velho. Não, legalzinha não, é bem legal, né, velho. E, galera, esse mundo aqui, velho, é um mundo gigante e que tem várias e várias pessoas. O que que vocês acham de eu trazer essa área pra gente vir morar aqui, velho? Tem muitas e muitas casas por aqui, tipo, espalhada e tudo mais. Olha o ovo ali de novo. Não, sai, sai daqui, ovo. Meu Deus do céu, sai. Pronto, pronto, agora tá de boa. Enfim, ele fala assim, ó. Ei, gata, você tá perdida? Ai, eu tô perdida. Igual você, nem o Google encontra. Eu não sei se isso aqui foi uma cantada, um xingamento, mas tudo bem, tudo bem. Nossa, bebê, sério? Raridade. Ai, raridade. Nossa, meu Deus do céu. Caraca, velho. Esse menino aqui. Mas por que que ele tá sem camisa, descalço e com uma... Hum... Tá meio estranho isso aqui. Mas cadê seu boy? Ah, então, eu tô em busca de um príncipe para me dar tudo de bom e do melhor. E amor e carinho, né? Porque é isso que as mulheres gostam, né, gente? Ai, meu Deus do céu. É o Jorjão Cabeção. Meu Deus. Como é que tem Jorjão Cabeção, galera? Achou! Eu só não tenho corda. Você vai ser minha novinha. Peraí, peraí. Como assim? Como assim, hein? Você não tem corda. Pera, não entendi, velho. Não entendi que ele não tem corda aqui. Ai, meu Deus do céu, velho. Tá, enfim, velho. Ah, tá. Eu acho que eu vou embora. Eu acho que vou embora já, ok? Tá, eu tô indo embora já, de verdade, porque tá na hora. Ó, tem uma cadeira aqui. Tem uma cadeira aqui. Peraí. Peraí, o que foi, menino? Ah, cadeira legal, né? Será que tem... Pronto, aqui, ó. Ah, tá. Ah, dropa, dropa pra mim. Vem, gata. Sente e escuta. Ah, não. Tudo bem. Vamos sentar aqui e vamos escutar o que ele tem pra falar, né, galera? Porque, mano, ele deve ter umas cordas... Não! Solta! Me solta, me solta, me solta. Tô amarrada. O que você... O que você... Ah, não, velho. O que que ele vai me for... Ai, meu Deus! Meu Deus! Não, 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 não. Pera, pera, pera. Ele falou, eu vou fazer você se apaixonar... Ah, não veio com esses beijos, não. Fica comigo que eu faço esquecer o João. Mas que João? Viu só? Já tá esquecendo. Ah! Meu Deus! Ah, não, velho. Você reconhece ele? Meu Deus, velho. Que que é isso? Tá, ele deu uma cantada aqui. Tá, agora... Tá bom, tá bom. Agora, me solta. Vai, deu certo. Não! Não, não, deu. Por acaso, é seu aniversário? Porque você está de parabéns. Ah! Meu Deus, galera. Que piada ruim! Não! Piada ruim! Piada não, né? Cantada ruim. Pera aí, pera aí. É sério isso, galera? Ele me prendeu na cadeira? Só pra me dar a cantada? Ah! Não era mais fácil ele dar a cantada normal sem me prender, velho? Ah, tá bom, tá bom. Vai entender esses meninos, né? Me passa seu Twitter. É que minha mãe falou pra eu seguir meu sonho. Meu Deus do céu! Não! Sai daqui! Não! Sai daqui da minha frente agora, garoto! Meu Deus! Um beijo rola? Não! Não vai beijar nada, não. Menos um. Ai, meu Deus. Quero ver se tem uma boa aqui agora. Ah, não. Não, não, não. Meu Deus do céu. Eu só quero sair daqui. Sério, vai dar bom. Tá, quero ver. Vamos ver a próxima que ele tem aí. Ai, meu Deus do céu. Pai amado, pai querido. Meu Deus do céu. Por que que eu mereço isso? Minha filha, por que que eu mereço? Ai, velho. Você sabe qual é o motivo do meu sorriso todos os dias? A primeira palavra dessa frase. Você. É, vem ver. Não. Não. Sai daqui. Sai, sai, sai daqui. Me soa. Ai, amarrei ele também. Pronto. Amarrei ele também. Pronto, pronto. Agora os dois estão amarrados. Os dois amarrados. Não, sai fora. Bom, galera. Seguinte, mano. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. O menino aqui, velho. Pera aí. Ele tá com esse bagulho aí. Pera aí. Galera, ele ficou de cu... Ah, não, velho. Ficou de cu... Não, não, não. Sai. Sai daqui, menino de cueca. Mas isso, você vai se apaixonar. Sai. Sai daqui. Tchau. Consegui escapar. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sino, galera. Um abraço. Até os próximos vídeos. Se torna membro aí embaixo também, tá bom? Pra você receber benefício. Ó, veio. A Julinha aqui tem o poder forte aqui, entendeu? E é isso, galera. Um abraço. Até mais. E... Vamos ver o que ele falou? Ele falou mais nada? Então, tchau. É, otário. Eu sou homem. Lancei isso aí correndo, galera. Tchau.